Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só o Google! A gente sabe que já tinha sua própria inteligência artificial, só que a inteligência artificial era uma coisa e o mecanismo de busca era uma outra coisa totalmente diferente e agora eles estão simplesmente cruzando os dois produtos então a pesquisa que rola no Google a partir de agora então vai ter um suporte rodando de inteligência artificial e a situação é tenebrosa, a inteligência artificial está realmente dominando tudo então vamos comentar sobre esse assunto, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo, isso ajuda demais, de verdade mesmo e aqui na descrição tem um link referente ao treinamento que eu desenvolvi para te ensinar a fazer dinheiro cara, você quer fazer dinheiro na internet? Esquece esse negócio de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro eu uso esses termos de ganhar dinheiro só para atrair as pessoas, mas o negócio é fazer dinheiro é a gente tirar dinheiro do zero nesse mercado, então se você quer aprender a fazer dinheiro do zero com renda passiva e trade, acessa esse link que vai estar aí na descrição referente ao treinamento que eu desenvolvi e vamos partir para cima, vamos para cima, vamos fazer dinheiro nesse mercado então agora vamos comentar aqui a respeito do ocorrido do Google então veja só, o Google introduziu uma série de aprimoramentos em seu mecanismo de busca isso no dia 15 já, ó, já faz tempo incorporando recursos avançados de inteligência artificial generativa que, segundo a empresa, aprimorarão a descoberta e a compreensão de informações online inteligência artificial generativa é justamente aquela que é a mais perigosa da Skynet, né, do exterminador do futuro inteligência artificial que ela começa a aprender e se desenvolver meio que sozinha essa é a ideia e a atualização recente amplia a base de experiência generativa de busca da empresa que foi introduzida em uma versão beta no início de 2023 a SGE capacita os usuários com resumos e sugestões contextuais orientadas por IA destinadas a aprimorar os resultados da pesquisa a IA generativa concentra-se em criar conteúdo inovador a partir de fontes existentes ferramentas proeminentes como o chat IPT podem gerar saídas baseadas em texto como poemas e resumos a partir de conhecimento prévio a função SGE introduzida está atualmente passando por testes iniciais uma vez que ativados, os usuários podem tocar um botão enquanto navegam em uma página na web para acessar um resumo gerado por IA dos tópicos principais da página cada ponto é hiperlinkado à sessão relevante facilitando a navegação rápida em artigos longos ou complexos então é como se eles estivessem criando uma segunda camada de página com o resumo das informações que você realmente precisa então muitas vezes você vai acessar uma página, você pode já buscar através do Google dentro dessa página específica aquilo que você precisa ou você pode até consumir todo o conteúdo de uma página sem acessá-la diretamente, apenas vendo o que a inteligência artificial escreveu a respeito daquilo porque se você for ver bem, você vai ler hoje as matérias tem aí vários portais que trazem notícias só que as notícias elas são distribuídas através de um método que é feito para ter mais texto só que você conseguiria passar a mesma mensagem sem ter essa quantidade de informações repetidas então você pode ver que por exemplo fulano pulou da ponte porque ele estava descontente da vida daí logo abaixo o ato do fulano pular da ponte deve-se ao fato dele ter apresentado um descontentamento com a vida e daí no outro trecho você encontra essas repetições então a inteligência artificial ela ia pegar a informação como um todo e ela iria compilar aquilo de uma maneira que ficasse fácil, prática, objetiva para a pessoa pegar o filé aí da informação pontos negativos em torno disso por que que a internet é tão grande? por que roda muito dinheiro aqui então hoje você consegue acessar gratuitamente sites de notícias, informações, conteúdo no youtube e tudo porque existem as benditas propagandas e as alternativas de assinatura é assim que funciona se bem que quando tem assinatura não é gratuito mas o youtube ele pode ser acessado gratuitamente qualquer um tem acesso a isso e por que que isso acontece? porque tem comercialzinho no começo comercialzinho no meio comercialzinho no fim eu não assisto muito, por incrível que pareça eu não assisto muito o youtube mas eu fui inventar de ver meus vídeos de vez em quando eu assisto um ou outro tava um tempo sem assistir eu fui assistir e falei meu Deus do céu quanto comercial tem aqui nessa birosca isso tá às vezes chega a ser até impraticável mas não é não é assim que eu quero pôr uma porrada de comercial ou você simplesmente ativa ou você desativa o negócio de comercial é basicamente isso mas realmente o que move a internet o que faz ter tanto conteúdo é a possibilidade de você ter publicidade agregada àquilo porque gente se não tivesse publicidade se não tivesse esse bendito comercial que enche o nosso saco se não tivesse os pop-ups se não tivesse hoje não tem tanto assim pop-up por conta que surgiram os bloqueadores de pop-up mas quando você entra no site tem comercial aqui, aqui, aqui tudo quanto é canto e isso acontece isso hoje acontece pra que possa patrocinar o conteúdo chegar até as pessoas sem que ele seja cobrado então ou é isso ou é ter uma assinatura então a partir do momento que você pega a inteligência artificial e cria uma camada exterior que já mostra as informações que tem dentro do site sem a pessoa diretamente acessar aquele site por consequência aqueles anúncios que apareceriam ali já não vão aparecer só que assim o próprio Google é dono de tem receita daqueles anúncios que aparecem ali por conta do seu AdSense então assim eu não sei mas é uma mudança muito grande que está acontecendo na internet eles estão revendo isso estão revendo várias questões em torno de como a gente interage com as redes sociais com a internet com os sites e com tudo no contexto geral porque o mundo todo está passando por uma mudança gigantesca e eu acredito que até 2030 a gente praticamente não vai mais conseguir acessar a internet no padrão antigo a gente vai olhar aquele padrão que você entra você pesquisando no Google você vê quais dos sites você realmente quer você clica você lê um lê outro lê um lê outro é uma coisa assim que vai ser impensável nossa não vai fazer o menor sentido esse modelo peguei um pernilongo e ele fugiu filha da mãe mas então eu na minha época de escola eu tinha que fazer um trabalho de escola o que eu fazia eu ia até a biblioteca pegava um livro lá e começava a copiar aquele material levava pra casa enfim estudava sobre aquilo ou escrevia sobre aquilo ou copiava diretamente e hoje e hoje é impensável tem que fazer um trabalho aqui que demanda um esforço psicológico enfim uma energia mental não faz sentido você sair da sua casa ir até uma biblioteca não faz o menor sentido você já tem tudo você tem internet tudo mais aqui e agora que a gente tem o chat GPT praticamente não faz sentido você que precisa aprender alguma coisa você sair pesquisando informações soltas por aí se o chat GPT pode te ensinar tudo e de forma resumida e inclusive sem a enrolação é muito melhor eu particularmente também acho que vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais uma pessoa falando normalmente um ser humano falando aqui normalmente a gente vai ter só pelo menos 90% do conteúdo vai ser só uma pessoa que ela sei lá uma emulação de inteligência artificial enfim que passa a informação da forma mais direta possível e daquilo que a pessoa quer ver e já era a gente só vai ter videozinho aí de um minuto e coisa pra assistir um podcast inteiro é só o cara que é intelectualizado e tudo então hoje quem lê livro quem lê mais de 5 livros o brasileiro ele lê em média 5 livros por ano mas isso tudo bem que é uma informação de 2021 não deve estar muito diferente só que 3 dele desses ele não lê inteiro mas ainda o cara que lê 6, 7 livros 10 livros no ano já é considerado muito acima da média do brasileiro padrão agora a gente vai chegar só que hoje não é comum mais ler livro então vai chegar uma hora que vai ser comum as pessoas não assistirem um vídeo de 10 minutos um vídeo de 20 minutos um vídeo de 50 minutos assistir um filme de uma hora vai chegar um momento que não vai ter como mesmo isso acontecer porque as pessoas vão estar dispostas dentro de uma grande um grande conjunto de informações e chamarizes de atenção que isso daí vai ser só coisa pra quem realmente tem uma capacidade intelectual muito forte pra prender sua atenção ali por 20 minutos vai chegar uma hora que nós chegaremos a esse estágio e ninguém mais vai querer ouvir o que o outro tem a dizer as pessoas vão emburrecer cada vez mais inclusive estamos chegando em um determinado declínio na sociedade a gente na história atual a gente não conhece nada que tenha acontecido aliás de toda a história da humanidade até os tempos passados que devem estar soterrados por aí das tecnologias passadas e tudo mais a gente não conhece nada de um declínio tecnológico de um declínio intelectual porque o ser humano ele foi ficando cada vez mais inteligente 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 com o crescimento da sociedade chegou um momento que a gente desenvolveu um monte de tecnologia está desenvolvendo um monte de suporte pra fazer tudo que a gente precisa fazer e basicamente a gente está começando a emburrecer a curva de intelecto humano está começando a cair porque as pessoas tem tudo pronto tem todas as informações já em suas mãos então ela não precisa estudar não precisa se lembrar de nada tudo que ela quer ela vai lá no celular e pesquisa então é um destino muito triste para a humanidade infelizmente e o controle das máquinas está vindo porque não vejo outra alternativa vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai mandar em tudo e um pequeno grupo de pessoas é que vai estar por trás disso tudo e aí vai vai